Ser criança é poder imaginar, para mim é poder criar e descriar mundos, é poder se aventurar pelo mundo fora, dentro das regras que ele propora, é poder aprender e crescer, mas não crescer em tamanho, mas crescer em mente e em coração, é poder ser amigo, irmão e ajudar a dor para todos, é poder crescer, para mim, ser criança, é ter ou não ter tudo isso. Ser criança agora no dia 1 de junho é ter muitos presentes e surpresas, mas porque o coronavírus veio atacar o nosso planeta, tivemos de tomar alguns cuidados, hoje a escola de autismo recebeu uma surpresa, insufláveis no campo, ficámos muito contentes, mas ainda esperámos ter mais uma surpresa dos nossos pais, um abraço e um beijinho, eu adoro ser criança em 2021. Ser criança é estar na liberdade, a estudar e a brincar, as crianças devem ser respeitadas, os adultos devem proteger as crianças, o melhor, o que podem fazer no dia da criança é dar um abraço forte e um beijo às suas crianças. Ser criança é ajudar os pais a brincar, a vários jogos e estudar. Nos tempos antigos, nós celebrávamos o dia da criança de uma maneira diferente, é muito fixe ser criança. Ser criança é ser educada, respeitada e com os mesmos direitos dos humanos. É ter direito a uma escola, casa e uns pais e uns amigos. Tu, não te esqueças que podes ser como és, não precisas de mudar nada e ser feliz. Ser criança é ser animado, brincalhão, às vezes é calmo ou agitado. Ser criança é brincar na rua com os meus amigos, mas hoje em dia as crianças só querem tecnologias e jogar playstation. E as crianças devem ir lá para fora a brincar, aproveitar o ar livre. Hoje em dia, ser criança é aproveitar ser criança, brincar com os amigos no ar livre. Não só estar em casa a jogar com o motor, a telemóvel, o computador. É brincar com os amigos, aproveitar o ar livre. Ser criança é uma diversão, mas agora eles só querem tecnologia e fazer danças e mandar para a neta. Mas também tem que aproveitar o tempo livre lá fora, estudarem, lerem ao ar livre, brincarem, jogar futebol, fazer diversões e brincar mais com os amigos. Para mim, ser criança é ter direitos e deveres. É poder imaginar, poder dançar, poder brincar, poder inventar e muitas mais coisas. Para mim, ser criança é ter deveres e direitos. Poder brincar, divertir-nos com os nossos amigos e também estudar, ajudar os pais, mas principalmente brincar e fazer o que gostamos. Para nós, para quando formos grandes, ter uma lembrança boa de ser criança. Ser criança é incrível, porque recebemos muitos presentes e também brincamos muito com os nossos amigos. Ser criança, para mim, é muito fixe. Neste dia, eu e as outras crianças sentimos-nos muito especiais. Este dia não é só para receber presentes, mas sim para valorizar os nossos direitos. Infelizmente, não podemos celebrar o dia da criança, como há 5 anos atrás, por causa da Covid-19. Mas, eu e os meus colegas agradecemos aos professores da EB1 de Otis e da Associação de Pais por lhes terem dado esta surpresa muito divertida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri